Bom, colocar um grupo de detalhe, vai botar lá, vamos ver se é a que eu vi ali, talvez adiantar. Botei esse bloco de detalhe e ele está mostrando o piso abaixo dele. O que significa isso? Isso significa que ele foi criado somente com linhas, que ele não tem uma máscara por baixo. Deixa eu mover isso aqui. Frente. Ele não tem uma máscara por baixo. Esse aqui ele tem uma máscara abaixo das linhas dele e esse aqui não tem, por isso que eu vejo o piso. Mas eu posso dar, clicar duas vezes em cima dele, a janela ficou amarelinha, significa que eu estou no modo de edição deste grupo de detalhe. E aí eu tenho aqui, região preenchida, posso fazer com máscara ou com região preenchida. Vou fazer com máscara só para ocultar. Seleciono a seleção de linha, boto em cima da parte que eu quero ocultar, dá um tab para ele selecionar a cadeia de linhas e assim eu vou fazendo uma máscara para ocultar o piso embaixo. Aí eu vou utilizar o slice aqui, tecla de atalho SL e vou juntar para a máscara ficar em uma única região. Vou utilizar o meu trim aqui. Ele criou a máscara. A máscara está ocultando as linhas. Então eu tenho que selecionar a máscara e enviar ela para trás. Aí as linhas ficaram por cima. E aí quando eu dou ok agora, ele está ocultando o piso que está embaixo. Dessa forma eu, digamos, corrigir aquele bloquinho que foi criado somente com linhas. Aí ele agora está ocultando o piso que está por baixo. Apesar de eu ter utilizado uma máscara, eu poderia ter utilizado uma região preenchida e fazer aí com qualquer cor que eu julgue útil ou prático para a representação que eu quero criar. Olha pessoal, se eu quiser fazer um elemento de anotação 2D que eu não tenho aqui, que ainda não está pronto, eu não preciso necessariamente criar uma nova família. Eu posso utilizar esse grupo de detalhe aqui e criar um grupo dentro do meu arquivo. Só não vou selecionar modelo aqui, eu vou selecionar detalhe. Quando eu colocar detalhe, aí sim, ele vai habilitar aqui para eu desenhar linhas de detalhe, região preenchida e tudo mais, que aí eu posso fazer o elemento que eu quiser. Fazer a minha região preenchida, vou botar aqui bege e linhas de detalhe para dar o limite do meu elemento ali. E aí uma vez que eu concluo, ele criou esse elemento de detalhe dentro do meu projeto. Então só lembrando, se eu quiser criar um novo elemento de detalhe, um novo bloquinho dentro do meu projeto, eu posso fazer ele diretamente aqui no criar grupo, só seleciona em detalhe e não modelo. Esse grupo de modelo, ele sim, eu vou juntar elementos de modelo do meu projeto para repetir esses elementos em vários níveis, por exemplo. como, por exemplo, o pavimento tipo. Agora, como detalhe, eu consigo criar esses elementos em duas dimensões. Se eu quiser colocar um grupo de detalhe aqui, e ele não existe aqui, ou eu quero trazer um novo bloco do CAD, ou alguma coisa assim, eu aí posso criar uma nova família, e aí ele deve ter ali o de detalhe, aqui ó, baseado em linhas ou item de detalhe, tá? Aí nessa criação nova do item de detalhe, eu tenho região de máscara, região preenchida e as minhas linhas. E aí eu posso salvar essa família como item detalhe para eu inserir em qualquer outro projeto agora e no futuro, né? Então eu poderia fazer lá minha região preenchida botar a chura que eu quiser, né? Se é qualquer outro elemento e carregar no meu projeto, né? e aí ele vai inserir aquela região preenchida no meu projeto.